Galera, como eu disse para vocês no último vídeo, a quinta edição do Oficial Truck vão ter duas caminhonetes. A Amarok V6 Cabine Simples e a Ranger Sport Cabine Simples, da geração mais bonita de todas as gerações. Já deixa um like nesse vídeo e para participar vocês já sabem, é só acessar o nosso site bfms.com.br e comprar qualquer produto com exceção de chaveiros e adesivos. A gente está aqui entregando a Hilux para o vencedor do ano passado e deu tempo da Ranger chegar. A história dessa Ranger foi bem legal, pessoal. Isso porque o dono dela, um seguidor da BF, mandou uma foto para a gente da caminhonete dele. Posta a minha caminhonete aí. E aí eu perguntei, você vende? Ele falou, cara, eu vendo. Passei o número dele para o pessoal da Strike, eles negociaram e deu tempo dela chegar na hora da entrega da Hilux. O pessoal está aqui, está no meio aqui do trem, das filmagens. E aí, velho, bom? Tudo bom? Vamos mostrar a Ranger, aproveitar aqui que a gente está todo mundo junto. É uma Ranger Flex, ela é a 2008? 2008, 8 Sport. 2.3 e 150 cavalos. E dá para fazer uma reprogramação boa? Vamos reprogramar mais ou menos uns 165 cavalos aí. E pneus 285, né? Que novinho, ó. Pois é. Cada pneu desse custa uns dois pau, pessoal. 285 que era 16 a 17. 16. Isso aqui ainda vai receber espaçador de roda, a gente vai colocar um largador de paralama. Vamos fazer um estilo bem daquele nosso, que é igual a da Hilux ali. Aham. Recebeu o snorkel da OGZ, a box da box armazenagem. Então vamos fazer um projetinho bem bacana e vai ser o prêmio intermediário, né? Entendi. Vamos ver aqui o interior dela. Banco em couro, tem que dar uma ajeitada, né? Só que o estado do carro em si está bom, né? Está usado, tem que dar um talento. A gente vai ter que fazer uma reforma, né? É, a gente recebeu ela hoje. A gente vai começar agora a preparar ela para ser a caminhonete do sorteio, né? Cara, eu achei... Eu achei um puta prêmio interior. Eu sempre quis fazer uma Ranger, cara. Tem a frente da americana que dá para colocar, que não veio para o Brasil. Tem as lanternas traseiras da americana. Tem bastante acessório que dá para a gente colocar nela. É, ó. Essa frentezinha. É o que eu falo. Eu gosto muito dessa frente. Para mim, é a frente mais bonita de todas as Rangers. E realmente dá para colocar aquela grade diferente, né? A grade e o farol também. A grade e o farol. O para-choque também, só que o para-choque ele é bem parecido. A gente vai fazer só uma pintura com preto fosco junto aqui. Mas o farol e a grade dá para a gente colocar o da americana. Vai ficar bem legal. O retrovisor também dá para trocar. E o mais legal é que ela já é vermelha. A gente queria essa vermelha que é bem emblemática. A Maroc também vai ser vermelha. Então não vai precisar nem mexer com documento. Com cor, vai ser só a desivagem e as peças de acessórios, o que só está faltando. É, o pneu vai aumentar também, né? Esse é o 285 e eu estou pensando no que? Um 315? 315, eu acho. Um 315 que é o que fica bacana. Com o espaçador de roda, ela vai ficar a mais monstrinha possível. Vamos ver o motor dela? Deixa eu abrir ali para você. Deixa que eu abro. Relaxa aí. Você abre o capô aí. Ó, anteninha PX sem o rádio. Só para malícia do negócio. Aí, ó, o motor dela. Um pouquinho sujo, mas você vê aqui, ó, todos os adesivos do carro. Ou seja, não teve batida adesiva aqui. O carro está bem legal. Você precisa de um talento, está sujo. Estava viajando, né? E tudo mais. Está faltando coisa. Que é uma impressão minha? Meio leigo. Não, né? Cara, é isso. Legal para caramba. E é legal avisar o pessoal o seguinte. Muita gente vai perguntar e eu já estou me precavendo. Vamos dar uma volta daqui a pouco? Mas antes, deixa eu avisar isso. Como vão ser duas caminhonetes, pessoal? A Ranger a gente ainda está definindo a data, mas talvez em agosto. E a Amarok vai ser em janeiro. Então, vai ser um sorteio antes do outro. Porém, quem comprar até o prazo anterior ao sorteio da Ranger, vai concorrer tanto a Ranger quanto a Amarok. Exatamente. O cupom ficar válido depois do sorteio da Ranger vai continuar válido para o sorteio da Amarok. Junto dos outros que comprarem depois do sorteio da Ranger. Exatamente. Aí, depois que a Ranger for sorteada, você só vai concorrer a Amarok, porque não tem como concorrer a Ranger que já foi sorteada e já é de outra pessoa, né? Então, vai ser massa pra caramba isso. Mais uma ação que a gente está fazendo junto à Strike e à BFMS nessa quinta edição do Oficial Truck. Vão ser dois carros super legais. E vamos dar uma volta. Acho que vale a pena dar uma volta para a gente conhecer, ver todos os detalhes. Dirige você, que aí eu vou filmando. Vamos lá, então. Patos de Minas. Na verdade, a placa é Patos de Minas, mas buscaram ela em Araxá. Araxá ali no interior de Minas Gerais. Araxá é o quê? Perto de Belo Horizonte? 120 quilômetros de Uberaba. Eu não fui buscar ela, os guris que foram. Então, desculpa a minha... Ó, o vidro elétrico. Eu adoro essa Ranger, cara. Eu sou fã de Ranger. Eu também. Meu tio tinha uma 97. Tem até hoje, eu acho, ainda. Vou tirar aqui a música, senão desmonetiza o nosso vídeo. Aham. Ó, tem um console central aqui, bacana. Adesivo ali. Cara, ela está muito boa. Está zeradinha. Eu gostei muito dela. Já está com o escape direto, então, ó. É um escape direto ou é um turbo? Não, deve estar com catalisador, mas sem o silencioso. Gasolina não faz o barulho tão bonito quanto o diesel, mas, cara, vai ficar um tesão. Depois a personalização dela vai ficar um tesão. Cara, isso era uma coisa que eu ia te perguntar, porque a gente sabe que carro que não é turbo não tem um ganho de potência tão grande com a reprogramação. Mas tem um ganho, né? Sim, tem um ganho, porque sempre tem aquela folga de fábrica. O problema é o seguinte. O turbo, o que ele faz? Ele é um sobrealimentador. Ele joga mais ar forçadamente para dentro do motor. Por isso que chama aspirado e turbo. O carro aspirado, que é o carro que não tem turbo, ele tem a limitação do tanto que ele consegue sugar de ar naturalmente. Por isso que ele chama naturalmente aspirado. Entendi. O turbo, ele é como se ele estivesse forçando ar para dentro do motor e aí, quando você força ar para dentro do motor, você consegue jogar mais combustível e você faz uma explosão mais forte. Entendeu? Entendi. O turbo, ele faz essa função de forçadamente jogar mais ar dentro do motor para ter uma combustão maior. Por isso que os ganhos são maiores, então, com o turbo. A gente pode forçar, jogar mais ar dentro do motor e ter esse ganho. No aspirado, a gente está limitado ao quanto que o motor consegue puxar sozinho. Entendi. E dos 150 cavalos, você acha que vai o quê? Pelo menos uns 10 cavalinhos, garante? Pelo menos uns 10, eu acho que sim. Desculpa a ignorância desse aqui. A flex é a gasolina. Ela é só gasolina. Então, na gasolina, ela vai ter um ganho menor, por quê? A gasolina, a octanagem é mais baixa. A não ser que o cara abasteça com um pódium, que a gente pode aumentar um pouco mais de força. Quanto maior a octanagem, mais a gente consegue melhorar o software do carro. Então, o etanol, ele tem uma octanagem muito melhor do que, por exemplo, da pódium. Entendi. Entendeu? Por isso que o pessoal faz aquelas conversões, às vezes, para etanol, os carros até que são só gasolina, porque o etanol, ele tem uma octanagem melhor. Cara, uma curiosidade também que eu já vi em fóruns e a galera comentando, é que apesar do nosso combustível ser meio a meio, ser gasolina e álcool, a Ranger, que é só gasolina, ela é mais confiável até do que a Ranger Flex. As duas são boas, né? Não tem uma manutenção muito absurda, mas geralmente as pessoas falam que só a gasolina é melhor do que a Flex. E olha uma curiosidade aqui, cara, tá com 120 mil quilômetros só. 120 mil? 5, 5? 120 mil quilômetros. Ah, legal, cara. Bem pouco rodado com o carro desse ano, são 13 anos já. É, e no geral ela, é aquilo que eu falei, ela tá boa. O único detalhe de acabamento aqui é isso. Isso aqui é só presilha mesmo, isso aqui é a presilha da Ford. A pintura tá um pouco manchada, mas... A F1000 e tudo mais, sabe como é que é, ó, já tá pronto. É, a F1000 eu tenho que puxar, eu tenho que puxar o estrangulador dela segurando o painel, senão eu arranco o painel junto, não tem jeito. Mas é aquilo, pessoal, a pintura tá um pouco manchada, vamos ver se dá um bom polimento ou se ela vai ter que receber alguns retoques. E ela já tá erguida também, tá o quê? Duas colegadas, eu acho. A gente vai erguer mais ou não? Eu acho que sim, provavelmente na cabine mais umas duas colegadas pro pneu 35 ficar bem ornado nela, né? É, ficar... Proporcional. Proporcional, essa é a palavra. Proporcional, do jeito que a gente gosta, né? É. Quanto maior... Galera, e é isso, é mais uma grande novidade aqui pra quinta edição do Oficial Truck. E as regras pra participar do sorteio é essas que eu falei pra vocês. Acessem o nosso site, bfms.com.br. As regras são válidas também pro site da Strike Brasil. E o valor mínimo pra participar é R$50,00. Qualquer produto que tiver valor aí acima de R$50,00, cada um deles dá direito a um cupom. Eu não posso falar pela Strike, mas pela BF eu posso ser taxativo. Qualquer produto no nosso site, com exceção de chaveiros e adesivos, que tem o valor abaixo do mínimo, dá direito aí ao cupom pra participar. No nosso site a gente marcou ali. Tá tudo que tá marcado como official truck 2021 que tá valendo. Tem uma flagzinha ainda. Tem uma flag. Mas é produto acima de R$50,00. Valor unitário do produto acima de R$50,00. Vai um cupom, ponto final. É isso aí, pessoal. Imagina se vocês ganham igual o Natan. Ganhou o Guriezão de 19 anos. Tirou carteira recentemente, ainda não tinha carro e ganhou uma Hilux, cara. Legal pra caramba. Ele é daqui de Campo Grande, então foi mais fácil a gente fazer a entrega pra ele. Mas, independente do local que a pessoa ganhe, digamos que nesse sorteio aqui ganhe uma pessoa do interior do Pará. A gente vai lá no interior do Pará entregar o carro, porque é um... É um pré-revisito do Ministério da Fazenda, inclusive. É, é uma regra, né? O sorteio, o oficial truck é um sorteio totalmente legalizado. Só que, também é uma coisa que é muito especial pra gente, sabe? Então a gente faz questão de estar no lugar e fazer essa entrega. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a BFMS nas redes sociais. Sigam a Strike Brasil também. Já dá um like nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam, fechou? Até mais. Até mais, pessoal.